Corta, cola e recorta, bem-vindos a mais uma oficina do Varal de Histórias. Hoje eu vou compartilhar com vocês um recurso que eu utilizei para recontar uma história. A história que vai aparecer no card aqui em cima, meninos de todas as cores. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva, porque toda quarta-feira tem uma oficina do Varal de Histórias onde eu compartilho os recursos que eu utilizei para contar a história do sábado. Então é uma história no sábado e um vídeo na quarta-feira. E o recurso que eu vou compartilhar com vocês é esse. Uma camiseta feita de feltro e um bonezinho, tudo feito de feltro. E para você fazer esse recurso, para ficar parecendo um menino, um molequinho, você vai precisar dos seguintes materiais. Feltro colorido, papel cartão ou cartolina, cola, linha e agulha, régua, tesoura, estilete e um objeto redondo para molde. E o molde que já está prontinho esperando por você se você for assinante do Clube do Varal de Histórias. Se você ainda não é assinante do Clube, aproveita, dá um pulinho lá, conheça o Clube do Varal de Histórias. Lá tem os moldes dos recursos que eu compartilho, também tem os textos das histórias que eu preparo, temos curso de contação de histórias ao vivo comigo, sorteio de livros e muito mais. Bom, vamos ao primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Primeiro passo, olha só, eu vou recortar esse desenho aqui da camiseta e vou passar para o feltro. E ainda por cima vou costurar. Vamos lá? Música Música Molde recortado, tecido da camiseta recortado. E aqui, ó, eu prolonguei a manga, tá bom? Porque não cabe no papel do molde. E aí, aqui há o prolongamento que você pode fazer na hora de cortar. E, tirando o molde, nós vamos ver que temos duas faces de tecido. E agora, nós vamos costurar. Onde? Em volta, tá bom? Aqui em volta e aqui em volta. Vamos fechar e podemos virar do outro lado pra termos a camiseta. Vamos lá? Música Pronto. Camiseta costurada. Já está pronta. Lembrando de deixar a abertura, não costurar aqui, né? Onde é a passagem do pescoço. Aqui do bracinho e aqui a parte de baixo, tá bom? Bom, a costura pode ficar do lado de fora, como pode também, se você quiser virar a camiseta, também dá certo, tá bom? E agora, nós vamos pro acessório, que é o bonezinho do menino. O bonezinho, nós vamos utilizar um molde redondo, pra poder a gente fazer um alicerce aqui, pra não errar nesse redondinho da cabeça, tá? Então, nós vamos usar a cartolina ou o papel cartão, o feltro, agulha e linha. E vamos passo a passo. Vamos lá, me acompanhem. Música 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 Essa parte que eu picotei, você vai dobrar pra cima e colar, e aí nós temos a aba do boné. Vamos lá. Música 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 O bonezinho está quase pronto. Tá vendo essa altura aqui? Não vai ficar assim não, viu? Fica assim, porque agora nós vamos costurar. E quando a gente juntar com a costura, ele vai fazer a forma idêntica de um boné. Vamos lá. Música 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 Tchanan! Está pronto o nosso recurso. Música Vai lá e assiste a história. E você vai conferir como que eu utilizei o recurso dos bonézinhos dos meninos. Por quê? Cada bonézinho representa uma cultura diferente, uma etnia diferente. Aí os meninos trocavam de experiências simbolizadas pelo boné. Gostou? Se inscreva no canal, porque toda quarta-feira nós temos uma oficina do Varal de Histórias. E todo sábado nós temos uma contação de histórias inédita para você. Um beijo e até a semana que vem. Música 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 Música